O que é o Papai Noel? O Papai Noel vai levar seu presentinho, tá bom? Obrigada! De nada, tchau! Não quer não, Guga? Não quer! Quer só o pirulí? Vamos sentar no colo da mamãe! Olha lá! Erk, ok! Vai lá, vai lá! Fica aqui do lado do Papai Noel! O Papai Noel! Opa, agora a gente fica no colo ou o Papai Noel? Sorriso, Guga! Olha aqui, Guga! Ei, Guga! Que legal! Obrigada! 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 Obrigada!